Falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre um novo game que está sendo produzido pela Konami Sai um novo trailer, eu vou mostrar esse trailer pra vocês que particularmente me deixou muito impressionado né cara Com o trabalho que a Konami sim é capaz de fazer, não é uma empresa tão mequetréfica assim como muitas pessoas acham Eu vou mostrar esse trailer pra vocês e depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, qual a relação que temos com o eFootball Se podemos esperar algo semelhante no eFootball 2025, será cara? Que realmente é algo que me chamou muito a atenção, é a mesma equipe, é a mesma desenvolvedora né cara E até o mesmo motor gráfico utilizado, então realmente a tendência é sim fazer crer que podemos sim ter gráficos muito parecidos no eFootball 2025, será? Eu quero muito comentário sobre isso no vídeo de hoje com vocês né cara Então lembrando rapaziada, desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhum vídeo Do que temos pra trazer pra vocês aí nos próximos dias relacionados a eFootball 2025, a UFL e EFC 25 Você vai acompanhar tudo aqui no canal tá rapaziada e vamos sem perder tempo Vamos para o vídeo e se o vídeo nós vamos falar sobre gráficos bons Então de fundo eu vou deixar rolando uma gameplay do mais novo patch, da mais nova versão do Gogos tá rapaziada Se vocês quiserem garantir esse novo patch, já com as transferências 2024 para o seu PC Eu estarei disponibilizando aqui o primeiro link na descrição É pra vocês estarem conseguindo garantir esse patch que você tá vendo de fundo Com os melhores conteúdos, 15 mil novas faces, mais de quase 20 novos narradores E se você também joga no console, fica tranquilo que eu também estarei disponibilizando aqui na descrição Um link de um option file atualizado da temporada 2024 Muito bacana também pra você garantir Então se você tá querendo jogar o patch 2021, tá atualizado, não tem mais desculpa Tá cara, entre um dos links aqui na descrição e garanta já o seu Porque hoje eu vou falar sobre um jogo novo que está sendo disponibilizado e desenvolvido pela Konami E saiu um novo trailer essa semana, eu vi que alguns outros canais já fizeram vídeos relacionados E como o nosso canal é de futebol, esportes e é um jogo de esportes produzido pela Konami Eu acho muito interessante a gente comentar sobre isso Porque tiveram pessoas me perguntando, né cara, eu não tinha visto esse trailer a princípio Eu me ausentei alguns dias aqui no YouTube porque eu estou com o olho bem ruim, né cara Com o connectivity e tudo mais Mas já apresentei uma melhor, então eu tô voltando a trazer os vídeos E eu vi que algumas pessoas me mandaram, né cara, esse trailer e tal Porque ficaram eufóricas Porque é um trailer de um jogo de baseball, tá cara Que tá sendo desenvolvido pela Konami, foi anunciado E tivemos um novo trailer saindo essa semana No dia 25, pra ser mais preciso Saiu um novo trailer desse jogo de mostra-cenas de gameplay E o que mais chamou a atenção, além do jogo ser desenvolvido pela Konami É que o jogo também tem dois motores gráficos iguais ao do PES Ou seja, é usado a Unreal Engine, que é o mesmo motor gráfico do eFootball E também é um híbrido da Fox Engine, tá rapaziada Que era um motor gráfico que foi por anos um motor gráfico do Pro Evolution Soccer Então cara, realmente a gente poderia levar muitos aspectos semelhantes em consideração Para poder apontar pra vocês que poderíamos ter gráficos parecidos no eFootball 2025 Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o trailer, tá cara Pra vocês entenderem melhor do que eu estou falando E depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá cara É, porque eu vi algumas coisas e tal E talvez realmente não é tão assim Não é pra ficar tão animados assim Tão entusiasmados com esse trailer de baseball Achando que de fato teremos algo relacionado ou parecido no eFootball 2025 E já já vou falar pra vocês o porquê Mas fiquem aí com o trailer completo e já eu volto com vocês Realmente né cara, vocês viram que é um trailer sensacional Quando eu vi assim eu falei, pô, realmente gráficos muito bacanas Realmente é um jogo genuinamente de nova geração E aí por isso sim, creio eu que a Konami tenha caprichado um pouco mais Porque é um jogo assim, como vocês podem perceber Focado no continente asiático né cara Que é onde fica a empresa lá no Japão e tudo mais Fazendo sobre o esporte que é muito popular por lá Claro que não significa que futebol não seja Na verdade o futebol é o esporte mais popular do mundo né rapaziada Mas é um jogo desenvolvido exclusivamente pra lá E é um jogo no molde um pouco diferente do eFootball tá rapaziada É claro que a gente teria motivos de sobra Pra crer que poderíamos receber coisas muito parecidas no eFootball Até realmente creio eu que seria obrigação da Konami né cara Porque é a mesma empresa, o mesmo motor gráfico né cara Utilizado no eFootball é também utilizado nesse game Porém infelizmente eu acho que não podemos esperar algo tão semelhante assim Pelo menos já nos próximos ou no próximo ano de futebol Porque a proposta do jogo é um pouco diferente tá rapaziada E era pra vocês que se tivéssemos o PES Como o PES era popularmente lançado Com Unreal Engine aí sim poderíamos ter gráficos Não só parecidos com esse trailer que eu acabei de mostrar pra vocês Mas também parecido com aquele trailer do Messi Que eu achei esse trailer de beisebol muito parecido com aquele trailer do Messi Que saiu lá atrás lembra Que deixou a galera eufórica Aquele trailer onde mostra o Messi com a camisa do Barcelona Eu achei muito parecido né rapaziada Porém a proposta desse jogo de beisebol era muito parecida com a do PES né cara Por isso que eu acho que se tivéssemos aí no PES lançado anualmente Um jogo vendido E eu acho assim que poderíamos receber o gráfico ainda melhor Como eu falei pra vocês Semelhante a esse trailer E semelhante ao trailer do Messi Como eu falei pra vocês né cara A proposta dos jogos são diferentes Esse jogo de beisebol chega pra ser no mesmo molde do PES né cara O jogo lançado, vendido né cara Chega pra ser uma versão Então é claro, não creio que será uma versão lançada anualmente Mas será um jogo vendido Assim como os jogos da EA Sports né cara O UFC, os jogos de esportes como NHL, NFL O próprio FIFA né cara E infelizmente a Konami decidiu fazer com o PES Essa proposta de ser um jogo free to play E não só um jogo de graça Mas também um jogo interligado entre todas as plataformas E por isso eu acho que ainda mais Deixa o jogo dar um downgrade ainda maior nos gráficos né cara Faz o jogo regredir demais Porque não só ele tem a proposta pelo menos Até então não é né cara Ainda não tem esse cross play Mas a proposta dele é ser comparativo com Não só com os games de antiga geração Com o PS4 e Xbox One Mas pelo menos a proposta inicial Que parece que vai ser abolida Mas até o momento não tivemos confirmação sobre isso É que também promete ser interativo com a galera do mobile né rapaziada Então por não ser um jogo genuinamente nova geração Na verdade é um jogo mistão ali né cara Para essas três gerações Para os mobiles Para o PS4 Para o PS5 Então eu creio que por isso Principalmente né cara Não devemos ter gráficos Tão bacanas assim E esse jogo aí Que eu acabei de mostrar pra vocês De baseball É um jogo genuinamente nova geração Por que mano? Porque como vocês viram ali no final do trailer Ele não sairá para a antiga tá rapaziada Então é um jogo genuinamente de fato Trabalhado Na nova geração E eu acharia muito interessante também A Konami fazer isso né cara É claro que vai ser muito difícil eles voltarem atrás E mudarem toda a proposta do eFootball novamente Para ser um jogo vendido Para ser um jogo trabalhado na nova geração Para não ter necessariamente esse crossplay entre todas as plataformas Como a gente vê outros jogos Como o próprio Fortnite por exemplo Que aí sim poderíamos ter gráficos ainda melhores né cara Se a Konami de fato trabalhassem em um jogo para cada plataforma Ou um jogo exclusivamente para a nova geração Levando em consideração que o PS4 e o Xbox One Já está chegando sim na sua reta final Com certeza teríamos um jogo lindíssimo Rapaziada já pensou? Um eFootball lançado aí para PS5 Sendo vendido assim como o FIFA é Nos modos parecidos como esse de Baseball é Cara com certeza teríamos um jogo magnífico né cara Mas infelizmente creio eu que é difícil acreditar que isso possa acontecer tá cara Eu acho que é muito difícil acreditar que isso possa acontecer Porque infelizmente o eFootball Da maneira que está Um jogo não tão bonito assim graficamente Mais um jogo que seja acessível para todo mundo né cara Exatamente por não ser esse jogo tão bonito né cara Está fazendo muito sucesso Está fazendo a Konami lucrar demais né cara Pelo menos se não fez no começo agora sim Está fazendo eles lucrarem bastante Por isso que eu acho que vai ser difícil pelo menos A gente ter a Konami trabalhando Em um jogo de futebol Geruinamente de nova geração Um jogo de fato bacana né cara Com gráficos Com todos os conteúdos Sendo o seu carro forte Do que não apenas cartinhas E conteúdos sendo vendidos Internamente dentro do jogo né rapaziada Acho que a Konami fizesse isso Como está trabalhando esse próprio jogo de business Que eu acabei de mostrar para vocês Seria uma bola dentro E seria um acerto gigantesco E de fato teríamos um jogo de futebol Genuinamente de nova geração né cara Mas como eu falei para vocês Eu acho difícil isso acontecer Em um futuro breve tá cara Talvez no futuro Se o eFootball não der mais dinheiro E é claro creio eu que por todo o sucesso que eles têm No ramo de futebol Eu acho que eles não vão desistir desse mercado né cara Então aí podemos talvez Vendo eles mudando um pouco mais A proposta né cara Enquanto isso não acontece Teremos o eFootball Com gráficos mais modestos Com a jogabilidade Não vou falar mais modesta Mas um jogo que a gente vê assim Que não se assemelha A um jogo de nova geração de fato Mas de fato para ser mais acessível a todo mundo Para ser de graça de fato Para todo mundo conseguir ter acesso a ele E de fato conseguir fazer ele vender muito mais conteúdos internamente Já que é um jogo Que se apresenta gratuitamente para os seus jogadores Mas rapaziada Qual é a sua opinião Sinto muito acabar com a esperança de vocês De poder ter um eFootball De poder ter um jogo futuro de futebol Feito pela Konami Com gráficos parecidos A esse que eu mostrei para vocês Mas infelizmente Essa deve ser a realidade daqui para frente Ficou por aqui rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal para não perder absolutamente nada Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui